Olha, Frederico, são mais de 2 mil funcionários do Degase, Departamento Geral de Sócio-Educativo do Rio de Janeiro, é o que em São Paulo é a FEBEM, né? Enfim, o Degase vive um drama muito grande, eu evidentemente apoio aqui os funcionários do Degase nas suas reivindicações, eles certamente vão comparecer bastante a alerje essa semana durante as votações, vão pressionar os deputados e estão certos. O eixo fundamental dessa reivindicação dos funcionários do Degase é a questão do plano de cargos e salários, essas negociações estão suspensas desde 2011, eu acho que eles têm razão nas suas reivindicações, vêm tentando negociar, eu sou testemunha disso, porque eles estão sempre dentro da Assembleia Legislativa buscando serem ouvidos, mas o Degase é muito curioso, eu não quero deixar de falar isso, ele é uma medida... O Degase no governo Cabral, ele passou para a Secretaria de Educação, uma medida que eu apoiei, eu elogiei, porque eu acho que as medidas sócio-educativas, elas não são medidas prisionais, elas são, como o nome já diz, como a lei já diz, elas são medidas que deveriam ser tratadas mais pela educação, mas isso foi um ato burocrático, isso nunca foi carregado de política pública, a passagem do Degase para a Secretaria de Educação nunca se deu de fato, ela se deu por lei, ela se deu no papel, mas na frieza do papel, tanto é que a reivindicação dos agentes do Degase é receber como os agentes prisionais recebem, porque eles não são valorizados como os agentes prisionais e sofrem a desvalorização da educação, então para o funcionário, na cabeça do funcionário, é muito ruim ele ser da educação, olha que contradição, e eu não estou culpando o funcionário por isso, muito pelo contrário, a culpa fundamental é do governo Cabral, que nunca desenvolveu política pública para o Degase, ou política educativa, educacional para o Degase, mas enfim, vamos apoiar os trabalhadores do Degase, mas vamos tentar ali reforçar para que, evidentemente, tenha mais política de educação e possa ser visto com um olhar mais pedagógico. para que, evidentemente, tenha mais política de educação e possa ser visto com um olhar mais pedagógico. para que, evidentemente, tenha mais política de educação e possa ser visto com um olhar mais pedagógico.